E agora os gatinhos, vamos fazer o M de Manaus, vamos lá fazer o M de Manaus, vamos mostrar como é que é. Eu descobri o que é amar, pelo toque dos teus beijos, eu viajei no teu olhar, e teus sorrisos, teus segredos, eu descobri o que é amar, pelo toque dos teus beijos. DJ Atila, esse é respeitado por onde passa. Aê, moleque! Vai, DJ! Quem sabe um dia eu faça uma canção, que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Don ré ou mi, anota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca viveu, um amor de ilusão. Se você achar essa canção, que me leve a você. Te peço por viver de mim, e não deixe eu fugir. Quem sabe um dia eu faça uma canção, que me conforte por não ter você. Muito forte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Don ré ou mi, anota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Meu anjo do amor, meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca viveu, um amor de ilusão. Se você achar essa canção, que me leve a você. Te peço por viver de mim, e não deixe eu fugir. Desce, 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 desce piriguete. Desce, desce, desce piriguete. No super-herói, desce, desce, desce piriguete. Desce, 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 desce piriguete. Só que aqui não tem piriguete, não. É um nega chão, não tem não. Vamos lá! Banda Batidão Pantégua Batidão Pantégua Ela chegou sozinha no vetron, tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só. Ela chegou sozinha no vetron, tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só. Um cachetarro só olhando, um gaiato paquerando, faz o ver do vetron. É um nega chão, não. Um cachetarro só olhando, um gaiato paquerando, faz o ver do vetron. É um nega chão, não. Ela subia na cadeira, com uma saia bem curtinha, Requebrando, requebrando, tá mostrando a calcinha. E o DJ Marcos só olhando, um gaiato paquerando, faz o ver do vetron. É um nega chão, não. O DJ Marcos só olhando, um gaiato paquerando, faz o ver do vetron. É um nega chão, não. Banda Caffeirana Mimotinha Posso até sentar que agora já não dói mais Me acostumei, já parei de chorar Quando alguém fala de você, eu sei Te perdi, não dormi, me acabei Nunca mais, volta atrás, foi demais, não mereci Teu amor, sabe Deus, onde foi que eu errei? Tudo bem, mas essa noite eu sonhei Com teus olhos, nos teus olhos Eu vi o som da tua, da tua, da tua, sendo que se arrependeu Tô morrendo sim, de saudade E do que a dor chegou ao fim Que você vai voltar pra mim Eu não sou um super-herói Tenho sentimentos Tenho bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural